O projeto que eu venho trabalhando desde 2020 visa o desenvolvimento de novas tecnologias para a detecção de doenças, como a Covid-19 e mais recentemente como a Dengue. Esse é o laboratório de computação de alto desempenho da Universidade, onde nós desenvolvemos veículos autônomos. Trabalhamos na pandemia com um projeto extremamente relevante, o projeto Força-Tarefa Covid-19, testando 180 mil pessoas. Como meu projeto, eu consigo contribuir com a educação ambiental, formal e não formal, de estudantes de graduação e pós-graduação. É a nossa ciência que nos permite melhorar as condições de monitoramento e, ao mesmo tempo, propor soluções para os nossos problemas ambientais. Nós trabalhamos, então, com medicamentos, da cartela de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde e a população de ofendas. Eu defendo a Universidade Pública por tudo que ela oportuniza, as milhares de pessoas que por aqui passam. O objetivo é fazer uma testagem massiva, com cerca de 450 testes por dia, pelo menos é o que a gente espera aqui. Trabalho com projetos de bioquerosene de aviação, a fim de desenvolver inovação e tecnologia para a área. Durante essa pandemia, nós jamais deixamos de trabalhar. Produzimos os primeiros testes sorológicos para a Covid-19. E graças à Universidade Pública, eu pude contribuir muito com a minha comunidade. Sou estudante de Medicina na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFIXPA. Eu sou bolsista de extensão no Minuto UFIXPA, que é um projeto que une ciência, saúde e sociedade. Faz uma ponte entre os três eixos e conversa com a população sobre os aspectos da saúde, sempre com embasamento científico. Trabalho com percepção ambiental dos garimpeiros na Amazônia. E este trabalho irá contribuir para a construção de um meio ambiente mais saudável, equitativo e sustentável. O meu trabalho é desenvolver potenciais inibidores direcionados à protease NS2-BNS3 dos vírus dengue e zika. A falta do financiamento das universidades federais brasileiras e do ensino público superior em geral, e a falta do financiamento da ciência e tecnologia no Brasil, elas são coisas que não afetam apenas pessoas nos seus projetos individuais, nos seus sonhos, sobretudo aquelas pessoas que mais precisam desses recursos. Como essa falta de financiamento também não afeta apenas determinadas instituições como as universidades. Na verdade, essa falta de financiamento adequado afeta o Brasil e compromete o seu futuro. O Brasil não pode ambicionar ser soberano, civilizado e com desenvolvimento econômico se a educação pública superior, que é a locomotiva da produção do conhecimento no Brasil, e as verbas de ciência e tecnologia não sejam colocadas como prioridade nacional. Com essas palavras, eu quero homenagear toda a nossa comunidade das universidades federais, mas, em particular, os professores e as professoras, que são, sem dúvida alguma, os grandes protagonistas do futuro do nosso país.